Ano Bíblico, 28 de setembro, Ageu capítulo 1 No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram Vocês têm plantado muito e colhido pouco Vocês comem, mas não se fartam Bebem, mas não se satisfazem Vestem-se, mas não se aquecem Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada Assim diz o Senhor dos Exércitos Vejam aonde os seus caminhos os levaram Subam o monte para trazer madeira Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado Diz o Senhor Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos Por causa do meu templo, que ainda está destruído Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho E a terra deixou de dar o seu fruto Nos campos e nos montes, provoquei uma seca Que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz E também os homens e o gado O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué Filho de Jeosadaque e todo o restante do povo Obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus Por causa das palavras do profeta Ageu A quem o Senhor, o seu Deus, enviara E o povo temeu o Senhor Então Ageu, o mensageiro do Senhor Trouxe esta mensagem do Senhor para o povo Eu estou com vocês, declara o Senhor Assim o Senhor encorajou O governador de Judá, Zorobabel Filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué Filho de Jeosadaque e todo o restante do povo E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos O seu Deus, no vigésimo quarto dia Do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario Ageu, capítulo 2 No vigésimo primeiro dia do sétimo mês Veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu Pergunte o seguinte ao governador de Judá Zorobabel, filho de Sealtiel Ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque E ao restante do povo Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora Coragem, Zorobabel Declara o Senhor Coragem, sumo sacerdote Josué Filho de Jeosadaque Coragem, ao trabalho, ó povo da terra Declara o Senhor Porque eu estou com vocês Declara o Senhor dos Exércitos Esta é a aliança que fiz com vocês Quando vocês saíram do Egito Meu Espírito está entre vocês Não tenham medo Assim diz o Senhor dos Exércitos Dentro de pouco tempo Farei tremer o céu A terra, o mar e o continente Farei tremer todas as nações As quais trarão para cá os seus tesouros E encherei este templo de glória Diz o Senhor dos Exércitos Tanto a prata quanto o ouro me pertencem Declara o Senhor dos Exércitos A glória deste novo templo Será maior do que a do antigo Diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar Estabelecerei a paz Declara o Senhor dos Exércitos No vigésimo quarto dia do nono mês No segundo ano do reinado de Dario A palavra do Senhor Veio ao profeta Agel Assim diz o Senhor dos Exércitos Faça aos sacerdotes A seguinte pergunta sobre a lei Se alguém levar carne consagrada Na borda de suas vestes E com elas tocar num pão Ou em algo cozido Ou em vinho Ou em azeite Ou em qualquer comida Isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam Não Em seguida Perguntou Agel Se alguém ficar impuro Por tocar num cadáver E depois tocar em alguma dessas coisas Ela ficará impura? Sim Responderam os sacerdotes Ficará impura Agel transmitiu esta resposta do Senhor É o que acontece com este povo E com esta nação Tudo o que fazem E tudo o que me oferecem É impuro Agora Prestem atenção De hoje em diante Reconsiderem Em que condições vocês viviam Antes que se colocasse pedra sobre pedra No templo do Senhor? Quando alguém chegava A um monte de trigo Procurando vinte medidas Havia apenas dez Quando alguém ia ao depósito de vinho Para tirar cinquenta medidas Só encontrava vinte Eu destruí Todo o trabalho das mãos de vocês Com mofo Ferrugem E granizo Mas vocês Não se voltaram para mim Declara o Senhor A partir de hoje Vigésimo quarto dia Do nono mês Atentem para o dia Em que os fundamentos Do templo do Senhor Foram lançados Reconsiderem Ainda há alguma semente No celeiro? Até hoje A videira A figueira A romeira E a oliveira Não tem dado fruto Mas De hoje em diante Abençoarei vocês A palavra do Senhor Veio a Agel Pela segunda vez No vigésimo quarto dia Do nono mês Diga a Zorobabel Governador de Judá Que eu farei tremer O céu e a terra Derrubarei tronos E destruirei O poder dos reinos estrangeiros Virarei os carros E os seus condutores Os cavalos E os seus cavaleiros Cairão Cada um pela espada Do seu companheiro Naquele dia Declara o Senhor Dos exércitos Eu o tomarei Meu servo Zorobabel Filho de Sealtiel Declara o Senhor E farei de você Um anel de selar Porque eu tenho escolhido Declara o Senhor Dos exércitos Querido ouvinte Que a graça e a paz Jesus Estejam com você Se inscreva em nosso canal E ative o sininho Das notificações Canal O Bom da Bíblia Compartilhando A Palavra de Deus